Nesta sexta-feira é comemorado o Dia do Cliente e por isso a Paranaguá Saneamento promove uma ação de condições especiais para que o cliente possa quitar a sua dívida. Veja como funcionam aí as ofertas. Neste Dia do Cliente, todos foram recepcionados com café da manhã. Além disso, há uma boa oportunidade para a negociação de dívida. Os consumidores atendidos pela concessionária que possuam dívidas com mais de cinco anos terão a oportunidade de obter descontos de até 70% para pagamento à vista. E também para atrasos superiores a dois anos o desconto é de 45% e de 35% para superiores a 120 dias. A gente está com condições imperdíveis nessa semana do cliente para atender ao Dia do Cliente. Então, a Paranaguá Saneamento conta com 35% de desconto à vista para clientes a mais de 120 dias, 45% de desconto à vista para clientes com dívidas a mais de dois anos e 70% de desconto com clientes com dívidas a mais de cinco anos. E também para os clientes que não conseguirem estar fazendo pagamento à vista, podem estar fazendo parcelamento. Esse parcelamento nas três categorias tem 20% de desconto. 5% de entrada, 48 vezes e também tem a isenção de juros e multa. Os clientes poderão renegociar até o dia 31 de setembro. Disponível no espaço localizado na Rua Vieira dos Santos, número 333, bairro Campo Grande, em Paranaguá, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Ou pelos canais de atendimento, pelo 0800 4520. Ou WhatsApp, 41 99244 5030. Ou seja, uma boa oportunidade para regularizar as contas.